Ninguém te criou assim perfeito Ninguém te fez existir eterno Antes de tudo você já é soberano No céu ou na terra não há nenhum outro Tão lindo, tão glorioso, tão sublime, mas majestoso Tão amável, tão envolvente, o mais desejável Deus onipotente, imarcessível, incomparável Deus invisível, Emmanuel Só você é Deus Só você é Deus Você é muito lindo, Deus Você é todo santo Você é adorado E na terra só tem você No céu não tem outro Você é um Deus tão alto É rocha inabalável Minha alma sabe muito bem Você é Você é Você é Ninguém te muda Você é todo graça Você é todo amor Teu nome é um perfume O teu centro é de justiça Você é o Deus que cura Você é a minha bandeira Você é a minha provisão Pastor do meu coração Você é Você é Você é Você é Você é Dono do tempo e da história Você é Você é Você é Dono de toda a minha vida Você é glorioso Você é majestoso Você é soberano Deus Conosco O Filho do Deus vivo Jesus Seu nome é doce O Espírito e a noiva Cantam juntos Ora vem Toda a terra Canta santo Santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra Canta santo Santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra Canta santo Santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra Canta santo Santo, santo Santo, santo É o Senhor dos exércitos É o Senhor dos exércitos Rei eterno Rei eterno Imortal A imagem do Deus Supremo Invisível Invisível Mas tão real O Cristo O Cristo Filho do Deus Vivo Vivo E eterno Invisível Invisível Então real O Cristo O Cristo Filho do Deus Invisível O que foi O que foi e o que é E o que há de vir O que foi e o que é E o que há de vir O que foi e o que é E o que há de vir O que foi e o que há de vir Eu te amo Eu te amo Eu te amo Deus Eu te amo 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 E depois de liberar essa canção no piano Eu já estava em lágrimas do Senhor Presença do Espírito Santo sobre mim Aquele dia eu comecei a cantar Por todas as vezes que você me abraçou Por cada lágrima que você enxugou Por todas as vezes que você enxugou Cada detalhe que percebeu Por todas as vezes que você enxugou Por todas as vezes que você enxugou Que nem a morte que você enxugou Por todas as vezes 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 que você enxugou Obrigado Obrigado Por todas as vezes que você enxugou Obrigado 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 Chegar ao Deus, nome do universo Que escolheu não destruir minha vontade Mentido, meu amor, minha paixão Toda devoção e obediência Tido, meu amor, minha paixão Toda devoção e obediência Tido, meu amor, minha paixão Toda devoção e obediência Eu te dou, meu amor, minha paixão Toda devoção e obediência Tido, meu amor Eu só posso dizer, Senhor Obrigado, obrigado Obrigado, Deus Obrigado Aleluia Você me faz tão feliz Eu amo a tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a tua presença Você me faz tão feliz Você me faz tão feliz Eu amo a tua presença Você me faz tão feliz 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 Eu amo a tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a tua presença 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 Você me faz tão feliz Eu amo a tua presença Eu amo a tua presença Mas eu não vou olhar pra trás Eu não vou desistir do caminho Eu não vou abrir mão De tudo que você sonhou pra mim Vai valer a pena Ter deixado tudo Ter largado todo mundo Ter amado a cruz Ter seguido você, Jesus Vai valer a pena Ter deixado tudo Ter largado todo mundo Ter amado a cruz Ter seguido você, Jesus Você me faz tão feliz Eu amo a tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a tua presença Vai valer a pena Eu amo a tua presença 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 Você me faz tão feliz Eu amo a tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a tua presença Você me faz tão feliz Eu amo a Tua presença, você me faz tão feliz Eu amo a Tua presença Eu amo, eu amo Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença, você me faz tão feliz Quis construir um templo Eu não admitia que você morasse numa tenda Armei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pedi O que eu não entendia Era que a estrutura não traria Tua presença pra mim Que o que você amava Naquela velha tenda Era eu Quis construir um templo Quis construir um templo Eu não admitia que você morasse numa tenda Armei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu O que eu não entendia O que eu não entendia Era que a estrutura não traria Tua presença pra mim E o que você amava E o que você amava Naquela velha tenda Era eu Eu quero voltar ao lugar Onde tudo era puro e simples Eu quero voltar ao lugar 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 Só você e eu Quis construir um templo Eu não admitia que você morasse Não apenas Não apenas Oh Deus, armei tantos projetos Fiz tantas coisas que você não me pediu O que eu não entendia Era que a estrutura Era que a estrutura não traria Tua presença pra mim Que o que você amava Que o que você amava Naquela velha tenda Era eu Eu quero voltar ao lugar Onde tudo era puro e simples Leva-me 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 Eu quero voltar ao lugar Só você e eu Eu quero voltar ao lugar Do nosso romance Eu quero voltar ao lugar Do primeiro amor Eu quero voltar ao lugar Não me enche de todo teu coração Onde tudo era por si Eu quero voltar ao lugar Só você e eu Eu quero voltar ao lugar Do nosso romance Eu quero voltar ao lugar Do primeiro amor Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou teu filho Tua casa favorita Sou teu amigo Sou teu Eu sou teu filho Tua casa favorita Sou reino e sacerdote Sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Você é meu Eu proclamarei o decreto do Senhor Ele me disse Ele me disse Ele me disse Ele me disse Tu és meu filho Eu fui eu E fui eu quem te gerei Meu Deus Dá-me as nações por herança Porque eu quero voltar ao lugar Eu quero voltar ao lugar Só você e eu Eu quero voltar ao lugar Eu quero voltar ao lugar O nosso romance Você é o Deus que me examina Você é o Deus que me conhece bem Do começo ao fim da história Você planejou tudo para mim Você é o Deus que me examina Você é o Deus que me examina Você é o Deus que me conhece bem Do começo ao fim da história Você planejou tudo para mim Eu não consigo entender Você é o Deus que me conhece bem Você é o Deus que me conhece bem Você é o Deus que me examina Você é o Deus que me examina Você é o Deus que me conhece bem Do começo ao fim da história Você planejou tudo para mim Você me vê quando estou trabalhando Também me vê quando estou descansando Já me ouviu antes de eu falar E está em volta de mim Por todos os lados Eu não consigo entender Maravilhoso demais A maneira que eu fui criado me diz Fui feito pra Ti Mesmo sem compreender É glorioso demais E a minha alma sabe muito bem Do Teu amor por mim Eu não consigo explicar Eu só consigo viver E vivo pra Te amar Papai Fui feito em Ti Fui feito de Ti Eu só quero estar em Tua presença Eu já encontrei o meu lugar em Ti Aperta-me e vem junto do Teu peito Porque eu fui criado pra viver em Ti Tem uma canção que os anjos não sabem cantar É a canção que diz É a canção que diz Eu fui salvo pela graça Tem uma canção que os anjos não podem cantar É a canção que diz Fui remido pelo sangue do Cordeiro Tem uma canção que os anjos não sabem cantar É a canção que diz Fui comprado pelo sacrifício da cruz Só um pecador pode dizer Eu fui salvo pela graça Só um pecador pode dizer Eu fui salvo pela graça O teu amor me comprou, me alcançou Me perseguiu, me atropelou em graça E o teu amor me constrangeu, me convidou a um lugar na sua mesa E essa é a canção que os anjos não cantam Essa é a canção que os anjos não dançam Misericórdia que vem com amanhã Sim, essa é a canção que os anjos não cantam Essa é a canção que os anjos não dançam Eu fui salvo, eu fui salvo Pela graça, pela graça Essa é a canção que os anjos não cantam Essa é a canção que os anjos não dançam Eu fui salvo pela graça E agora eu tenho um lugar na tua mesa E eu perdoe a você E eu perdoe a você Sim, eu perdoe a você E você perdoe a mim Eu perdoe a você Não há eu sem você Não há eu sem você Sim, eu perdoe a você Você perdoe a mim Eu perdoe a você E você perdoe a mim Não há eu sem você Não há eu sem você Jesus Eu perdoe a você Eu perdoe a você Tenho ouvido, ó Senhor As tuas declarações Me sinto alarmado Aviva a tua obra, ó Senhor No decorrer dos anos No decurso dos anos Faz-lhe a conhecida Na tua ira lembra da misericórdia Tenho ouvido, ó Senhor Tenho ouvido, ó Senhor As tuas declarações Me sinto alarmado Me sinto alarmado Aviva a tua obra, ó Senhor No decorrer dos anos No decurso dos anos Faz-lhe a conhecida Na tua ira lembra da misericórdia Tua glória Tua glória cobre o céu Toda terra se enche do teu louvor Tua glória cobre os céus Toda terra se enche do teu louvor Você para Faz a terra tremer Você olha Sacode as nações Esmigalham-se Esmigalham-se os pontes antigos Os outernos eternos Se abatam, mas Teus caminhos, ó Deus Eles sim, eles sim São eternos E tira descoberto O teu arco Fata já está Tu aljava, ó Deus E tira descoberto O teu arco Fata já está Tu aljava, ó Deus Os montes te veem Se contorcem Passam correntes de água As profundezas do mar As profundezas do mar Sua voz Levantam bem alto Suas mãos Até os mares te aplaudem, ó Deus Até os mares te aplaudem Os montes te veem Se contorcem Se contorcem Passam correntes de água As profundezas do mar Fazer o fim Sua voz Levantam bem alto Suas mãos Até os mares te aplaudem, ó Deus Até os mares te aplaudem Eu te ouvir Meu íntimo se comoveu Ao som da tua voz Meus lábios tremerão Eu te ouvir Meu íntimo se comoveu E ao som da tua voz Meus lábios tremerão E ainda que a figueira não floresça Eu ainda me alegrarei Eu ainda me alegrarei Ainda que não haja o fruto da vida Eu ainda me alegrarei Eu ainda me alegrarei Ainda que o produto da oliveira Minta para mim Eu ainda me alegrarei Eu ainda me alegrarei Ainda que estou contra a minha guerra Eu ainda me alegrarei Eu ainda me alegrarei Ainda que o diagnóstico dos médicos cheguem Eu ainda me alegrarei Eu ainda me alegrarei Ainda que a economia do mundo toda se quebre Eu ainda me alegrarei Eu ainda me alegrarei Do Senhor Eu ainda me alegrarei Eu ainda me alegrarei Eu ainda me alegrarei Só ele me faz andar Nos lugares altos Eu ainda me alegrarei Eu ainda me alegrarei Do Senhor No Deus da minha paz Porque ele me faz andar Nos lugares altos Com pés como os da coça E é do alto que eu vejo tudo Assentado nas regiões celestiais Com Cristo As minhas armas não são deste mundo As nossas armas não são carnais Mas são poderosas em Deus Então ainda me alegrarei Eu ainda me alegrarei Eu ainda me alegrarei Eu ainda me alegrarei Joelho no chão Com o coração dobrado É assim que eu venço as minhas guerras Com o joelho no chão E o coração dobrado É assim que eu venço as minhas guerras Joelho no chão Coração dobrado É assim que eu venço as minhas guerras Joelho no chão Coração dobrado É assim que eu venço as minhas guerras Quando eles dizem que não tem cura Joelho no chão Coração dobrado É assim que eu venço as minhas guerras Oh, joelho no chão Coração dobrado É assim que eu venço as minhas guerras Quando as portas todas se fecham Joelho no chão E o coração dobrado É assim que eu venço as minhas guerras Você está te convidando hoje Tira os olhos da terra E põe o joelho no chão Se dobra diante dele As suas armas não são desse mundo Elas são poderosas em Deus Com o joelho no chão E o coração dobrado É assim que eu venço as minhas guerras Com o joelho no chão E o coração dobrado É assim que eu venço as minhas guerras Eu ainda me alegarei No meu Deus Rei meu e Deus meu Rei meu e Deus meu É assim que eu venço as minhas guerras É assim que eu venço as minhas guerras De volta para o nosso jardim Oh, tu que tens domínio E esconde dentro do teu coração Neste caminho seco e árido Neste caminho seco e árido Estou correndo como a coça E perguntando E perguntando quando eu vou te encontrar Nas tuas águas limpas eu vou mergulhar E me perder em ti Completamente Oh, tu que habitas no mais alto céu E não resistes no coração quebrado Como este meu que está despedaçado Se inclina só mais esta vez Pra ouvir esta minha oração Em mim arde o desejo pelo eterno E nada que consegue sossegar Meu coração Pois só em minha casa eu vou poder descansar E finalmente habitar E finalmente em tua presença Eu tenho saudades Saudades da eternidade E tudo em mim está clamando Pra voltar pra ti Eu tenho saudades Saudades da eternidade E tudo em mim está clamando Pra voltar pra ti Oh, tu que habitas entre os querubins Leva pra casa tua filha e rote De volta para o nosso jardim Oh, tu que tens domínio sobre tudo Me esconde dentro do teu coração Este caminho seco e árduo Estou correndo como a poça Me perguntando Me perguntando quando eu vou te encontrar Pra ouvir esta vez Pra ouvir esta minha oração Eu tenho saudade Eu tenho saudades Saudades da eternidade E tudo em mim E tudo em mim está clamando E tudo em mim está clamando Clamando pra voltar Pra voltar pra ti Pra voltar pra ti Meu espírito Meu espírito procede de ti E não reconhece nenhum outro Deus Só teu coração Eu chamo o casal Meu espírito procede de ti Não reconhece nenhum outro Deus Só teu coração Eu chamo o casal Meu espírito procede de ti E não reconhece nenhum outro Deus Só teu coração Eu chamo o casal Meu espírito procede de ti E não reconhece nenhum outro Deus Só teu coração Eu chamo o casal Emmanuel 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 Teu coração Eu chamo o casal Emmanuel 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 Teu coração, eu chamo o caso Emmanuel, 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 Emmanuel Teu coração, eu chamo o caso Você pode dizer a ele essa tarde Emmanuel, 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 Emmanuel Teu coração, eu chamo o caso Emmanuel, 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 Emmanuel É o teu coração, eu chamo o caso Meu espírito procede de ti E não reconhece nenhum outro Deus Só teu coração, eu chamo o caso Meu espírito procede de ti E não reconhece nenhum outro Deus Só teu coração, eu chamo o caso Meu espírito procede de ti E não reconhece nenhum outro Deus Só teu coração, eu chamo o caso Emmanuel, 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 Emmanuel Teu coração, eu chamo o caso Eu chamo o caso Emmanuel, 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 Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel É o teu coração, eu chamo o caso Em todos os poderes do mundo Ou todos os amores profundos Ou todos os amores profundos Ou mesmo as grandes conquistas Nada satisfaz Nada satisfaz Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Em todos os poderes do mundo Ou todos os amores profundos Ou mesmo as grandes conquistas Nada satisfaz Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Eu não vou me dobrar Diante das necessidades Não, eu não vou me dobrar Não vou, não vou tentar a Deus Não, eu não vou me dobrar Diante dos poderes do mundo Não, eu não vou me dobrar Eu só me dobrar Eu só me dobrar Eu só me dobrar Eu só me dobrar E adoro E adoro Eu só me dobrar Eu só me dobrar Nada mais satisfaz 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 Eu adoro Eu adoro Amém. 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 Ainda me lembro de quem eu fui, da luz que iluminou as minhas trevas, que no caminho ouvi Jesus. A um propósito eterno eu me dispus, conto pra o mundo que eu era cego e agora vejo hoje brilhar Cristo em mim. A esperança da sua glória, conhecimento que vai cobrir a terra. Amém. 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 No trono todo poderoso Em meio a vozes, relâmpagos e trovões Um arco-íris ao redor dele À sua frente um claro mar como cristal Os seus cabelos brancos como a neve Ele irradia uma beleza sem igual Maranata 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 Amadeada, apaixonada, seus olhos refletem o fogo da igreja Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem casar, Ele vem julgar, Ele vem reinar Reinar sobre mim Ele vem casar, Ele vem julgar, Ele vem reinar Ele vem casar, Ele vem julgar, Ele vem reinar No Seu reino não terá fim, não terá fim Seu reino inabalável, seu reino inabalável Não terá fim, não terá fim Para sempre, para sempre reinar Noivo meu, amado meu, desejado meu Vem, 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 vem Estamos cansados das coisas da terra Queremos você Vem, 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 vem Maranata 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 Que não é mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira E sabes que é real quando eu digo Que aprendi a viver contente Em qualquer situação Sei o que é estar humilhado Sei o que é estar prostrado ao chão Já me assentei em banquetes Já estive entre amigos Já fiz a tenda no meio da guerra Ali vi tantos caídos Chamei escassez pelo nome Sei o que é estar abastado também Conheço muito bem a fome Já sorri muito e também já chorei De tudo que eu preciso De tudo que eu já desejei Nada se compara contigo De tudo que eu sempre quis Eu só sei Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Aprendi a viver contente Em qualquer situação Sei o que é estar humilhado Eu sei o que é estar prostrado ao chão Já me assentei em banquetes Já estive entre amigos Já fiz a tenda no meio da guerra Ali vi tantos caídos Já me assentei em banquetes Já me assentei em banquetes Já me assentei em banquetes Seio que é estar abastado também Conheço muito bem a fome Já sonhou muito e também já chorei De tudo que eu preciso De tudo que eu já desejei Nada se compara contigo De tudo que eu sempre quis, eu só sei Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Mais do que o ar que eu respiro Mais que a próxima Partida do meu coração Contigo eu posso tudo Mas não te quero pra te usar Te quero porque eu te amo Mais do que o ar que eu respiro Mais que a próxima Partida do meu coração Oh, Jesus Contigo eu posso tudo Mas não te quero pra te usar Te quero porque eu te amo Oh, Deus eu te amo E eu preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Só tu és a minha rocha A minha fortaleza Eu preciso de ti Senhor Oh, mais do que tudo Mais, muito mais Muito mais Muito mais Do que tudo Preciso de ti Muito mais Muito mais Do que o amor Preciso de ti Mais do que eu quero viver o dia de amanhã Eu te quero mais Te quero mais Do que tudo Oh, Deus eu preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Não é mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira Sabe que é real Quando eu digo que Não é mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira Sabe que é real Quando eu digo que Não é mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira Sabe que é real Quando eu digo preciso de ti 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 Muito mais Do que tudo